Você vai ver na edição de hoje o caso do advogado assassinado em Patinga. Segundo a Polícia Civil, a motivação pode estar ligada à questão de uma guarda de uma criança, filha da vítima. Ainda na região mineiro de São Sebastião do Anta, e que mora nos Estados Unidos, passou aperto por causa do frio e quase tem mãos e orelhas amputadas. Os preparativos para quem vai ter folga e vai viajar no período de carnaval. E também vamos falar do tremor de terra que foi registrado em uma cidade do Vale do Jequitionha. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.